Olá, querido! Nesse momento, abro o campo para você com a seguinte questão. Onde estou emaranhado? Quero desemaranhar. No campo vem a figura de um gato. O gato, ele se agarra nas coisas, ele sobe pelas coisas, ele tem as garras afiadas. E o campo mostra que você está se agarrando como um gato aos emaranhamentos do seu sistema familiar. Mas por que será? Vamos aguardar o movimento do campo. O gato olha para o cachorro. O cachorro representa lealdade. Lealdade àqueles que vieram antes. Você está leal ao seu sistema familiar. E a cura fora do campo indica que tem muitas questões com a sua mãe. E ela já pede para que a sua mãe entre no campo. E como o seu tema é, onde estou emaranhado? Quero desemaranhar? Veio a resposta. Você está emaranhado com questões da sua mãe. Você está fiel às questões da sua mãe. Essa é a resposta da sua constelação. a uma hora da sua mãe. Obrigado.